O que que é isso? Detector de cor? De gay? Ó um aqui, vamos ver. Vá apanhar. Ah, vá apanhar. O cara tá sossegado. Tão fazendo uma pesquisa aí. Qual é o seu nome, por favor? Eronildo, por quê? Eronildo, marca aí, Eronildo. Idade? 29 anos. 29. O que que pesquisa é essa? Gay, pode pôr aí. O que é isso? Gay por quê, cara? Calma aí, calma aí. Tá me tirando, mano? Deixa eu explicar, mano. Tá me tirando, cara? Isso é uma pesquisa científica também. Aqui, ó, ó, ó. Disparou, ó. Mano! Pera, deixa eu só ver uma coisa aqui. Vê há quanto tempo. Coloca aí. Gay há 15 anos. Você vê essa merda aqui? Não, não, não. Você vê essa merda aqui? Ô, Maurício, não dá aqui, não. Mano, tá me tirando, mas eu tô te dando sério, mano. É pesquisa, é pesquisa. Mano, fica de quatro aí pra mim, mas eu sou gay. E o cara ficou bravo, rapaz. O cara tá ali, cara tá me pegando. Segura ele aí, pô. Quatro aí. Tá dizendo que não tem perigo, é broxa também. É braço, é braço, é braço. Ô, Maurício, por favor, é tudo aqui, por favor. Ô, Maurício. Mais um, mais um, mais um, mais um. Opa, que é isso? Peraí. Que é isso? Não, por favor, é uma pesquisa. Vem cá, vem cá, vem cá, por favor. Por gentileza. Por gentileza. Dá uma volta, dá licença. Vira um pouquinho assim. Só um pouquinho, dá licença. Não, não, para assim um pouquinho. Para assim um pouquinho. Para assim um pouquinho. Dá uma viradinha. Tá me tirando, hein, mano? Confirmado. Confirmado o quê, maluco? Mais um gay. Mais um gay. Você tá me tirando? O que que foi? Tá me tirando? Quem é que é esse? Não, calma aí. Você tá me tirando de gay? Calma aí, calma aí. Você tá me... Você tá me tirando de gay? Isso é bravo, hein. Parece que é besta. Ih, confirmado, é gay mesmo. Que confirmado o quê, maluco? Ô, calma, grana, calma. Só que for você, que é gay, maluco. Eu vou falar quanto tempo você é gay. Espera aí, quer ver. Não, porque você tá me tirando, maluco. O que que é, maluco? Você tá me tirando, maluco. Você tá me tirando, maluco. Você tá me tirando, hein. Que é, velho, velho, velho. É gay mesmo, é gay mesmo. Você tá me tirando? Você tá me tirando? É, é viado, maluco. É, é viado, maluco. Puxou pra cá, puxou pra cá. Lá vai ele, lá vai ele. O cara tá tranquilo, lendo jornal, rapaz. Eu não sei, não, meu. Pense, 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 pense. Eu não sei, meu. Acho que eu achei, acho que eu achei. Espera aí. Só um minutinho, por favor, meu amigo. Fica parado assim, por gentileza. Por gentileza, por gentileza. Só vou dar uma volta aqui. Não, 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 não. Por quê? Por favor, fica parado, fica parado. Para um pouquinho assim, para um pouquinho assim. Vira um pouquinho. Ó, o campeão. Não, fica assim, fica assim. Olha pra frente lá, olha pra lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Confirmado. Confirmado. Mais um gay. Mais um gay. Gay, meu, o que que é isso? Mais um gay, ah? O que é isso, meu gay? Gay, o que que é gay? Gay é viado. Viado, bicha. Me tirando, meu? Por quê? Bicha, mas você vai ficar de quatro pra gente dizer isso, sou bicha? Quem? Sua mãe, sua irmã. Ô, por quê? Ih, o caralho ficou bravo. Calma, calma, para um pouquinho. Eu não sou nada, meu. Eu não sou nada, meu. Deixa eu explicar pra você. Esse aqui é um detector de gay. Ó, ele não é nada. É pesquisa, ele não é nada. Aqui, ó. Ó, eu, ó, em mim, ó. Ó, nada. Deixa eu ver em você agora. É gay. Acusou, é gay. É gay. Vê o seu rabo, maluco. Ah, não, minha amiga. Vê a sua bunda. Ih, o cara pegou pesado, hein? É gay há cinco anos e meio. Há cinco anos e meio. É, porque... Não, não fica bravo. Olha, isso aí acontece, meu. Isso aí acontece. Mas, pera, deixa eu ir pra lá. Vou embora, deixa eu passar. Não, meu, é o quê, meu? Eu quero passar. É o quê, meu, meu? Ô, calma, calma, calma. Olha, 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 olha. Olha, olha. É gay. Quer dar pra mim, ó. Quer dar pra mim. Quer dar pra mim. Tá querendo dar pra mim. Calma, 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 calma. Que isso, cara? É aqui, meu. É aqui. É aqui. Vim, gente, disparou. Por favor. Isso aí, cara. Hã? Vem cá, vem cá. Eu dormi aqui, vocês vão... Eu tava dormindo. Vira um pouquinho. Não, faz favor. Não, não, é uma pesquisa. É pesquisa. Vem cá, meu. Vem cá. Você tá ajudando? Vira, vira um pouquinho. Tá meio com sono mesmo. Vira aí, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Por favor. Confirmado. Confirmado. É gay. É gay. Gay. Tá disparando aí, ó. Tá disparando aí. Tá disparando aqui, ó. É gay mesmo. É gay aí. Nossa Senhora, rapaz... Pera aí, tá falando que eu só grito, pera aí. O que que é? Ah. O que é isso? Não, calma. Maurício, vem, mano. O cara ficou invocado agora. Agora ele ficou invocado, hein? Maurício, ó. Agora, o que é isso? Isso aí, meu? Meu amigo, tudo bem? Tudo bem? Eu pergunto o senhor. Tudo bem com o senhor? Comigo tá tudo bem. É que nós vamos fazer uma pesquisa. Nós somos do Instituto. É o Instituto que pesquisa as bichas que existem no Brasil. Que isso? Então o senhor é bicha que tá confirmada aqui no aparelho aqui, ó. Você é o último? Hã? Você é o último? Último o que é? O que que é, meu? Não, não, é o aparelho, meu amigo. Sou eu, é o aparelho, meu amigo. Olha aqui. O cara é grosso, hein? O senhor é casado ou solteiro? O senhor é casado ou solteiro? Isso na minha conta. Ih, meu. Tá aqui, ó. O que que tá acontecendo aí? Tá acusando aqui que é o falecido. É falecido. Já morreu, já morreu. É falecido? Já morreu, é. Então vai ressuscitar pra você. O que? O que? O que você tá? Tá surpreendido. Calma aí. Calma aí, Maurício. Maurício, anota aí, Maurício. Anota aí. Anota aí. Anota aí. Ah, então é isso aqui, ó. Espera. Não, espera aí. Calma aí. Não, não, não. Não, calma. Calma aí. Calma aí. Deixa eu... Calma aí. Calma aí, calma. Calma aí, mano. Opa. Ih, é um gay nervoso. É um gay nervoso. Opa. Não, você não faz mais nada. Você já morreu, já, rapaz. Não, só lá atrás que tá funcionando. Que sacanagem. O que, o que, o que, o que, rapaz? Ih, o cara partiu pra cima, hein. O cara partiu pra cima, hein. O que, que é? Vem, vem, vem. O cara partiu pra cima, hein. O cara partiu pra cima, hein. Calma aí, Maurício.